Alex Montenegro, amigos da TV Web Guarani, a falta d'água no município de Pacajus está insustentável. Como viver sem água? E nós viemos até ao escritório da Cajesse para obter alguma informação, até mesmo para auxiliar a população. E ao chegar, nós nos deparamos com esse comunicado. A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, Cajesse, informa a população dos municípios de Horizonte, Pacajus e Chorazinho, que está realizando hoje, quinta-feira, serviço emergencial para retirada de vazamento no sistema adutor que abastece esses municípios. Para isso, foi preciso suspender o abastecimento nas três cidades até a conclusão do serviço. A Cajesse esclarece que a distribuição de água será retomada imediatamente após a conclusão do serviço. O abastecimento chegará primeiramente nas áreas mais centrais, até alcançar o completo equilíbrio do sistema, que poderá ocorrer em até 72 horas nas áreas mais elevadas ou distantes da estação de tratamento, a ETA. Para reclamações ou sugestões, a população pode entrar em contato com a companhia através dos canais disponíveis, como a Central de Atendimento Telefônico, pelo número 0800 275 0195. Além do Cajesse Móveli, aplicativo gratuito disponível para as plataformas iOS e Android ou pelo site online. Está aí. A questão é que durante toda essa semana, em vários bairros, nós nos deparamos com situações complicadas. A questão da falta d'água é enorme e a população justamente fica à mercê de ir buscar água em outras localidades. E é justamente agora que nós iremos em vários bairros para tentar buscar algum esclarecimento, até mesmo da população, de como está o abastecimento em diversos bairros aqui no município de Pacajus. Vem com a gente. Nós viemos até aqui ao bairro Aldeia Parque Bangueum, divisa desses dois bairros. Aqui, Alex Montenegro, a situação não é diferente. Nós nos deparamos com situações onde, na verdade, o consumidor da Cajesse tem que se deparar dessa forma. Olha só, eu estou aqui na residência do Sr. Oscar, com a devida autorização, nós estamos realizando essa matéria aqui na sua residência. Aqui, quando você procura a água da Cajesse, olha só o que acontece. Não tem. E quando vem, a qualidade fica a desejar. Gente, é um absurdo. Eu acho que é um desrespeito para com o consumidor, para com o ser humano em si. Sr. Oscar, há quantos dias não vem água da Cajesse aqui nesse bairro? Parece que está com uns 15 dias que não vem água aqui. E a qualidade quando vem? A gente não pode nem suportar. Quando vem a catinha, o cara vai tomar um banho e fede a água, fede, viu? Todas as coisas... O que surgem assim, quando vocês veem um funcionário da Cajesse que reclama, o que eles falam? Rapaz, as meninas nem vão lá, que eles não resolvem nada mais. Não resolvem. Não resolvem, não falam, simplesmente se calam e pronto. É, não resolvem nada não. É, só que no dia a conta vem. Tem mais cara de ter... Conta, vem bem direitinho, todo mês. Tem mais cara de ter quando tem água. É. Sr. Oscar, como é que é conviver sem água, Sr. Oscar? De que maneira? Como conviver sem água? Rapaz, é meio ruim, né, de conviver sem água, viu? Porque é para tomar um banho, é uma dificuldade menor. Felicidade do povo aqui é que tem uma cacimba ali e aí corre todo mundo para cá. É como só corre, né? É. É, uma cacimba aí. Desperta, o motor já estava bem pedindo socorro já. Aí é fecha, aí quando cria mais um bocadinho d'água, abastece mais um bocadinho de gente, é assim. Sr. Oscar, tem a questão de... Se não tiver inverno, Sr. Oscar, já passou pela cabeça? Se não tiver inverno, aí é que é a coisa que o peixe vai pegar mesmo, viu? É, que é a coisa... É, que o negócio tem que ser... É sério, viu? Negócio de água, viu? Aqui, gente, olha a situação. Só essa aqui, não tem por que negar, não tem como questionar, porque diz aquele ditado que contra fatos não há argumento. Aqui, os vasilhames estão secos. E quando a água vem, é dessa forma. Difícil a situação, né? Difícil a situação. Estamos aqui com a outra moradora? Vamos lá, vamos lá na sua residência, está chamando a gente lá para mostrar também que a situação... Sr. Oscar, muito obrigado pela atenção, tá bom? O relato, o intuito maior de nós realizarmos essa matéria, Alex Contenegro, telespectadores, é justamente para mostrar de como está a situação, de como convive. Olha, nós estamos aqui no bairro Banguê 1, bairro Aldeia Parque. Nós já viemos aqui, né? Vamos aqui entrar em outra residência, outra residência que a situação não é diferente. A situação é como vocês estão vendo. Dá licença aqui, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui e mostrar a situação de que está difícil. Qual é o nome da senhora? Regiane. Doutora Regiane. Água a senhora tem. Quer ver como tem? Olha só, quer como tem? Ih, não tem. Está difícil aqui. Está difícil. Até a construção que eu estou fazendo aqui em casa, uma reforma, não tem como fazer porque não tem água. Aí quando eu chego uma hora da manhã do trabalho da Vucabrás, tenho que ir lá na casa do pai, pegado para tomar banho. A solução também para a bebê está sendo o garrafão. Garrafão que eu compro. Com certeza. O que custa um garrafão desse aí? Quatro reais. Quatro reais. Quatro reais. São dois por dia ou um? Eu gasto, porque eu gasto pouco, é dois por semana. Dois por semana. Se eu gastasse mesmo para cozinhar mesmo, é uns três, quatro bujão. Para cozinhar e tudo. Há quanto tempo que a senhora não tem água aqui? Ela está com bem 15 dias já com essa falta d'água. Mas a conta quando vem, ontem a minha conta veio 27 reais. Cadê a água? 27 reais sem uma gota d'água. 27 reais. O papel está até ali? Está aí, minha gente. Cajés. Não tem água. Aqui o banheiro, aqui é o tubo de água, tem um desbaldo aí. Olha só, olha a situação aí. Como é que o pessoal aqui está, digamos, se socorrendo, né? Para tomar banho, para cozinhar, para lavar. Está difícil a situação, não é? Está difícil. A casa suja para limpar, não tem nem como limpar, porque eu não vou carregar, porque até eu tenho um problema na minha perna, não vou carregar para limpar a casa, né? É difícil mesmo. O que vocês querem é providência por parte da Cajésia? Até quando o Bosquinha era gerente da Cajésia, melhorava muito, porque ele solucionava o problema, avisava a falta d'água, e o pior é que ninguém nem sabe, que a pessoa abre a torneira, cadê a água? Ninguém avisou que ia faltar água. Obrigado. É justamente isso para nós relatarmos e pedir alguma providência nesse sentido. O bem precioso, para todo ser humano, aqui está faltando. A conta, como a dona Regiane falou, olha só. Maria Regiane, está aqui, olha, a conta chega, como ela bem frisou. Foi R$ 27,23. Sem ter água, é bom que se frise. Sem ter água. Alex Montenegro, a situação está complicada aqui. Cajés, vamos tomar providências. Com a palavra, as autoridades. Eu volto com você. Obrigado.